Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Não, o que? Ai caralho Excuse me, Mr. Reyes You finished scraping the gum off that lounger or what? Ai Everything right now feels so out of reach You always land on your feet, bro You're Jaime They don't get out much I just wanna rap Jenny God, I wasn't alive But do not open it You went in to get a shop And all you brought back was a hamburger Okay, I don't think it's a burger You haven't looked What the hell is that How did you get it to do that? I think he likes me Get it off Get it off Hey, man Damn This ain't what you want 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 O que está acontecendo? O que o que você sente para sua família faz você ser weak. O universo te enviou um presente e você tem que saber o que você vai fazer com ela. O que você pode imaginar, eu posso criar. Vamos partire. Ah, sim! Boa escolha. Como você quer rap. Uou! Uou! É como as coisas do Batman. Batman é fascista. Como você quer rap. Não era fascista? Cara... Tá podre. A roupa, beleza, ela é inspirada. Tá legal até a roupa. Essa HUD ali tá podre, mano. Eu tô assistindo a vibe de Miss Marvel, mano. Esse filme vai ser ruim, mano. Não acredito. Eu não espero que impressione, mas eu vou... Não, eu vou ver esse filme achando que vai ser a maior lixeira, pô. Porque, mano, não tem como. Se alguém olhar para esse trailer aqui e achar que isso daqui tá bom, a única coisa que tá bom é esse daqui, pô. É ele aqui no espaço. Porque, mano, essa roupa tá realmente igual a do quadrinho. Estaria legal, mano. Mano, olha esse daqui. Não, isso não pode ser real, pô. Pera aí. Não, não. Mostra HUD, pô. Não. Pelo amor de Deus. Não. Tira isso. Deixa normal, mano. Tira todos esses bagulhinhos, mano. Tira isso, cara. Que horror! Deixa só uns bagulho meio... Tá ligado? Assim dá... Meu Deus, tá muito feio, mano. Não, isso tá muito feio, gente. Não, 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 não. O que que é isso, cara? Não, gente. Pelo amor... Não, se você quiser saber que isso daqui tá bonito. Tá de sacanagem. Não dá, não. Não dá. Não dá. Não, não consigo. Mas a roupa... A roupa pode parecer meio Power Rangers, mas tá igual, pô. O bagulho dos quadrinhos. Tá bom. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Mas isso daqui não pode. Isso daqui... Esse bagulho de... De Homem de Ferro da Vida. Tira essa porra! Deixa a visão normal, cara. Foda-se, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso, cara. Tá muito feio, mano. Não é possível que não tenha ninguém reclamando disso, cara. Pô, esse bagulho vai ser estilo família. Vai ser muito family friend. Fudeu. Nossa, esse filme vai ser muito ruim, mano. Bom, minha opinião. Até parece que a galera curtiu. Realmente, eu tô bem Ed mesmo. Tchau, tchau.